E aí seus malacabados, estou viajando, estou fazendo o que eu gosto, também né, que eu não faço isso muitas vezes por ano, mas quando eu faço, eu faço bem feito, faço viagem longa, faço viagem divertida e eu estou voltando de Campinas para Salvador de remalacabada, está tudo bem, ontem fiz 950 km e estou em Minas Gerais rumo a vitória da conquista. Na Bahia, faltam um pouco menos de 200 km para chegar, é rapidinho. Se der, dependendo do horário, eu já vou para Salvador, já sigo aqui direto para Salvador, vamos ver, vai depender do tempo, vai depender de que horas que eu vou chegar lá em vitória da conquista, vamos lá. Vamos lá para as perguntas de vocês, pergunta muito comum, tio Chico, os preços vão baixar, o preço da moto vai baixar? Eu vou responder aqui nesse vídeo, mas antes eu quero pedir para você, me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram que tem promoção para você, lá todo dia, dados os meus patrocinadores. E olha que eu tenho, eu tenho um monte de patrocinadores, os caras estão para jogo, hein? Vai lá no arroba, Chico Sepúveda, no Instagram, vai lá, me segue agora, vale a pena. E se você puder, torne-se apoiador ou apoiadora deste que é o pior. Olha que legal, o caminhoneiro abriu, ele me viu. Eu dou essas paradas para mostrar para vocês que não é pilha, quando eu digo que o caminhoneiro ajuda o motociclista, várias vezes que eu filmei durante essa viagem, mostrei os caminhoneiros me dando apoio. Então, beijo para vocês caminhoneiros, beijo para vocês todos, muito obrigado. Bom, eu acabei esquecendo, ó, deixa o joinha aqui logo, vai gente, deixa o joinha, me ajuda aí. Vamos lá, vai baixar o preço dessas jostas? Será? Não! Não, não vai baixar. Se você leu em algum lugar que vai baixar preço de moto, mas tem uma situaçãozinha, vamos lá, calma que eu vou falar, tem uma situação que pode fazer que o mercado fique competitivo. Calma, eu vou chegar lá. Mas, em geral, a resposta é não, não vai baixar. Não, por quê? Porque ainda estamos com problemas de, problemas com os semicondutores, problemas com entrega das peças, problemas de distribuição, problemas de distribuição, né, marítima, ainda tem isso. Problemas na cadeia produtiva. Gente, a pandemia criou um caos na cadeia produtiva dos veículos e ainda teremos esses problemas em 2023 e em 2024. Talvez em 2024 estejamos aí numa retomada, talvez, porque ainda temos aí os problemas da guerra, essa loucura toda que está ocorrendo, Essas tensões rolando, tudo isso afeta, gente, o mercado. Então, não vai baixar. As commodities estão oscilando muito. Tudo isso afeta o preço de produção de um veículo. Toda essa tensão lá na Ásia, né, Taiwan, que é a maior fabricante de semicondutores, Até a nova fábrica que será, que está sendo construída lá nos Estados Unidos, lá da, o maior fabricante de semicondutores do mundo, Até essa fábrica estiver pronta, vai demorar ainda um tempo. E até essa fábrica chegar à máxima produção, isso vai demorar alguns anos. Então, essa situação toda ainda vai perdurar. Inclusive, isso já afetou alguns países de primeiro mundo, digamos assim, né, Países de economias saudáveis. Com economias saudáveis, os preços já começaram a aumentar. Dos veículos, não de forma absurda como aqui no Brasil, mas, é, já estamos ouvindo alguns, algumas reclamações de europeus, de norte-americanos, enfim. Então, não vai mudar, gente. A situação não vai mudar. Mas, tio Chico, você falou no início do vídeo que tem uma situação aí que pode ocorrer aí, uma, uma, uma situação aí, vai, fala aí, tá bom. Então, o efeito Bajaj. O efeito das indianas, Royal Winfield, Bajaj, a própria TVS, que tá com importação aí, através da moto, que é uma empresa de aluguel de motos. A Hero, que tá vindo aí também, né, tá, até o ano que vem. Então, a invasão das indianas, sim, pode causar um remelexo aí no mercado. Tanto que, com a vinda da Bajaj, olha que cena linda, ó. Olha esse vale, galera. Cê tá doido, olha que legal viajar devagarzinho, cê vê tudo. Com o efeito da Bajaj, a vinda da Bajaj, a Yamaha lançou a FZ15. Com a vinda da FZ15, abalou as estruturas, principalmente da Honda. O que que a Honda fez? Começou a baixar o preço das CGs, das CGs e das variantes, né. Titan, Fan, Start. Em algumas cidades, não são todas, ok? Não são todas. Porque tem Honda aí, em alguns rincões, que só tem Honda. Então, quando não tem competitividade, aí ferrou, lascou-se. Sem competitividade, os caras nadam de braçada sozinhos. E aí, eles vão botar o preço que eles querem. Mas, em cidades que tem competitividade com a Yamaha, a Honda baixou o preço da CG. Exatamente porque a FZ15 balançou. E por que que... Epa, aí que legal. Valeu, meu irmão. E por que que... A Honda baixou o preço? Porque ela sabe que se ela não diminui o preço da CG 160, ela vai flopar. Porque as pessoas ficaram bastante interessadas em que o FZ15, praticamente pelo preço... Claro, em alguns lugares estão cobrando o preço absurdo. Mas, em alguns lugares, está pouco mais do que o ACG. E o FZ15 tem ABS, é uma moto com painel mais completo, mais bonita. Então, a Honda, ela teve que se mexer. E tudo isso foi ocasionado pela invasão das indianas. Porque a Bajad anunciou a pulsar 160, a pulsar 200 e a dominar 400. Vocês entendem? Então, pode ser que, com a invasão das indianas, ou seja, competitividade, que o tio Chico sempre fala, a gente tem que torcer para que essas marcas venham e não ficarem xingando, criticando. Tem que exigir qualidade? Claro que tem que exigir. Então, eu falo para você, meu inscrito, que fica... Ah, essas indianas não prestam. Aí, eu acho que você peca. Porque você tem que falar assim, as indianas, elas têm que vir, mas elas têm que trazer qualidade. A gente tem que exigir, a gente tem que ficar em cima. Ah, tem que ficar em cima. Aí, beleza. Show de bola. Agora, criticar por criticar, você não vai contribuir em nada. Você só vai ficar resmungando. Então, vamos ficar no compromisso de ficar em cima dessas marcas, exigir qualidade, exigir preço, exigir qualidade. E por isso, pode ser que, com a chegada dessas marcas, as outras se movimentem, baixando o preço. Mas, olha, não vai ter aquela redução de preço absurda, tá, gente? Tudo vai depender do mercado. Mas, por isso que eu digo, e repito, a minha resposta é não. Tá bom? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua resposta. O que você acha? É importante. E vamos abrir o debate aí. Coloca nos comentários o que você acha de tudo isso que eu falei. Se vai baixar, dando a sua opinião. Se vai baixar, se vai aumentar. Se realmente, com a chegada das indianas, vai melhorar o cenário. Deixa aí nos comentários, tá bom? Se inscreve, veja se você continua inscrito, porque o robô desgraçado que o YouTube está tirando sua inscrição. Me segue lá no Instagram, arroba Chico Secúveda. E torne-se membro. Olha o apoiador. O apoiadora deste, que é o pior. É o pior mesmo. Vai lá no apoia.se. Me ajuda, vai. Tá bom? Um beijo pra vocês. Olha que lindo, galera. Você tá doido. Você tá doido, motorista. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto